Muito boa noite. Boa noite. Eu não tenho nem palavras para dizer a minha felicidade. A emoção mesmo de estar aqui nesse teatro lindo, nessa cidade que tanto amo, diante de vocês, junto de vocês, não é preciso dizer a loucura do que estamos vivendo, do que vivemos. E as razões que nos levaram a estarmos aqui dessa forma. E eu digo, a minha emoção é porque a minha categoria, a nossa categoria, dos músicos e tudo mais, foi severamente afetada. Assim, e vocês sabem o porquê, não é, não é, evidentemente, mas eu digo porque não podemos fazer shows, não pudemos fazer shows, porque, em última análise, somos aglomeradores. E, de certa maneira, fizemos, fiz essa, atravessei, melhor dizendo, esse longo período consciente de tudo isso, mas não sem apreensão e nem sem desalento mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a alegria de poder voltar, esse é o primeiro show que faço nesse ano. Agradeço muito a todos os que estão permitindo, estão permitindo, e, principalmente, a vocês, por estarem aqui e cumprindo todas as exigências necessárias. Então, vamos lá. Hoje é o Titi, falar de coisa. Uau, 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 uau. Titi. Ah, tá bom.